Música O vídeo de hoje tem o objetivo de trazer luz para as mídias sociais e a qualidade dos conteúdos que temos compartilhado. Principalmente quando o tema é política, vemos muitas reclamações, denúncias, agressividade, polêmica. Sinceramente, nada disso trará as forças necessárias para que possamos mudar nossa realidade. Veja só, reclamação gera indignação. Muitas vezes essa indignação se transforma em impotência. Não temos forças para combater aquilo. A impotência nos força a terceirizar a responsabilidade. Ou seja, a culpa sempre será do outro e meu envolvimento é mínimo. Essa terceirização de responsabilidade retroalimenta esse ciclo negativo de conteúdos e discussões. No centro, temos agressividade, falta de respeito, visões superficiais de um problema e por aí vai. Precisamos transformar este ciclo. Assim como temos muita coisa errada, temos muita coisa boa na política. Uma série de iniciativas pelo Brasil que querem mudar a realidade da gestão pública brasileira. Quando compartilhamos coisas boas, o ciclo muda. Boas práticas geram inspiração. Inspiração se transforma em vontade real de fazer mudanças. Essa vontade nos puxa a buscar pessoas próximas que estejam trabalhando para a transformação social. O próprio movimento da rede já extrapola o ciclo, criando outras correntes com conteúdo positivo e de impacto. Faz sentido? Por isso, deixe o convite. Comece a compartilhar, se ainda não o fez, conteúdos relevantes para você e para a sua rede. Não alimente o que prejudica nossa vida em comunidade. Alimente o que nutre nossa sociedade. É pelo bem e pelo bom que conseguiremos vencer os obstáculos de nosso desenvolvimento. Pense nisso. Poços Transparentes com Gustavo Bonafé. Noivas, festas e eventos. De 31 de julho a 2 de agosto no Palace Casino, em Poços de Caldas. Realização Prisma Eventos. Apoços Transparentes com Gustavo Bonafé.